Salve galera, eu sou Thiago Pugliese, hoje eu convidei aqui o meu amigo Israel, obrigado pela presença Israel, o Israel vai fazer um treino de apenas 6 minutos, focado na musculatura abdominal, verão batendo na porta, então tá mais do que na hora da gente se resolver. Israel, vamos mostrar para o pessoal quais vão ser os 6 exercícios do treino, primeiro exercício a gente vai fazer um canivete alternado, já já eu solto o cronômetro, explico como vai ser, mostra lá para a galera como é que é, mão na direção do pé, encosta lá no pé, voltou, esse é o canivete alternado, no segundo exercício, boa, você vai fazer uma flexão de braço e levar o seu quadril lá para trás, Israel, ou um pouquinho mais fechado igual o Israel está fazendo, ou um pouco mais aberto, o que for confortável para vocês, fez a flexão, quadril para trás flexionando o joelho, retoma a flexão, bora mais uma para a galera ver, isso, perfeito, já deita e a gente vai para o abdômen bicicleta, o abdômen do boxeador, então cotovelo lá no joelho oposto e vai, maravilha, isso, pode acelerar bem esse movimento, vamos fingir que já é o treino, mas ainda não é, pode brecar, bonitão, levanta Israel, a gente vai fazer a prancha, a prancha, perdão, agachamento, abre e fecha aqui, cruzando no salto, então agacha, isso, cruza a perna, cruza perfeito, sempre alternando as cruzadas, maravilha, certinho, bonitão, deita de novo no solo, vamos fazer o inferior de abdômen, sem subir tanto a perna, mantendo uma isometria da musculatura abdominal e fazendo o movimento da tesourinha, boa, acelera esse movimento lá, perfeito, deixa o joelhão bem estendido, isso, perfeito, subiu e o último exercício da sequência vai ser o polichinelo, bora, isso, se doando ao máximo, tentando acelerar o movimento, brecou Israel, pessoal, esse vai ser o treino, vão ser seis minutos, a gente vai fazer duas passagens dessa sequência, 25 segundos de estímulo, 5 segundos de intervalo, treino curto, intenso, focado para se resolver rapidinho, aonde você estiver, não tem preguiça, tem intensidade, bora se posicionar, Israel, está mais do que pronto, estamos aquecidos, está na hora, primeiro exercício, Israel, vai ter um cronômetro sonoro aqui, fica tranquilo, um aviso sonoro, então, 3, 2, 1, vai começar 25 segundos, 5 segundos de intervalo, pessoal, basicamente a transição, só dá tempo de vocês mudarem de posição, eu vou tapilhando ele, mas eu quero que você aí em casa, se sinta pilhado tanto quanto eu estou pilhando ele, e você vai ver como ele vai terminar no final do treino, eu quero ver o depoimento dele, está pronto meu velho, prepara, 3, 2, 1, foi, canivete, maravilha, é isso aí, perfeito, solta bem a respiração durante o movimento, Israel, é isso, filhão, perfeito, a ideia é exatamente mesclar exercícios de abdômen, que é o foco do que eu estou fazendo aqui, com exercícios que aumentem a frequência cardíaca, tem flexão de braço, tem agachamento, exercícios que a gente jogue a frequência cardíaca lá em cima, mais 5 segundos, Israel, dá tudo, 3, 2, trocou, entra na flexão de braço, aguenta o intervalo, 3, 2, 1, foi, é o que eu falei, isso, perfeito, procura fazer a flexão sem projetar o pescoço, é isso aí, maravilha, repara que ele tem um excelente padrão de movimento, galera, o Israel se movimenta super bem, é um cara muito forte, muito resistente, vai ter dificuldade, porque sempre tem dificuldade, é isso mesmo, boa Israel, perfeito, maravilha, mais 3 segundinhos, está terminando, 2, 1, virou a bicicleta, e aí, entrou, aproveita o curto intervalo, subiu a perna, foi, boa garoto, é isso aí, vai ajustando a sua respiração, acha a sua cadência e se entrega, garotão, que é isso que vai fazer toda a diferença, boa, perfeito, isso, maravilha, boa garoto, Israel, terminando, 3, 2, 1, subiu, vai fazer o agachamento com o movimento, bora, dá de cruzar, 3, 2, 1, foi, isso, ao contrário, agachou, e foi, é isso que começa a acontecer, pessoal, quando a gente começa a entrar no estádio de fadiga, então, treino difícil, treino duro, treino só de 6 minutos, com muita intensidade, é isso aí, pode vir um tiquinho mais para frente, Israel, bom demais, é isso aí, bora, 5 segundinhos, 3, 2, 1, bom demais, deitou no solo, vai fazer o inferior de abdômen, com o movimento rápido da perna, foi, boa garoto, deixa o joelho bem estendido, mantém seu abdômen bem contraído para sustentar, estende mais o joelho, Israel, essa é a briga, essa é a dificuldade, vamos com tudo, galera, bora, 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 vamos nessa, isso, se concentra, mantém o joelho estendido, torque no abdômen, 5 segundos, Israel, aguenta, 3, 2, 1, levantou, polichinelo, é um polichinelo que ele nunca vai ficar tão feliz na vida dele de fazer um polichinelo, foi, para dar uma descansada no abdômen, é aquela descansada relativa, porque eu sempre digo isso, pessoal, mas todos os exercícios pliométricos têm um componente muito importante da presença do abdômen, o abdômen ele sempre está presente em todo o movimento de distribuição de energia e a poliometria tem muito isso, o polichinelo é o clássico desse, terminando essa série ele vai fazer o repeteco com cadência, achando o caminho, 3, 2, 1, foi, deitou no solo, canivete alternado, são só duas passagens, foram 3 minutos de treino, foi, olha o estadinho da criança, galera, esse é o estímulo, bora, isso, bora criança, vamos nessa, é coração agora Israel, boa garoto, vai, concentra, vamos, faltam 10 segundos, é isso, quando estiver morrendo, lembra que vão faltar 10 segundos, flexiona um pouquinho o joelho Israel e vem no movimento, boa, 3, 2, 1, vira ao contrário, flexão de braço, é isso pessoal, você vê aqui, com pouquíssimos, 3, 2, 1, foi, maravilha, isso, vai cadenciando movimento, achando seu caminho, com pouquíssimos exercícios, com pouquíssimo tempo, é possível você achar um treino com muita intensidade, essa é a ideia, galera, sem projetar o pescoço, Israel, boa garoto, 10 segundinhos, filhão, aguenta firme que está terminando, boa, 3, 2, 1, vira ao contrário, bicicleta, cadencia a execução, 3, 2, 1, foi, muito bom, é o que eu disse, sempre a transição bem rápida, bem difícil, é isso, está lindo, filhão, mantém firme, deixa essa perna alta, bora que está terminando, você vai conseguir, boa, 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 vamos nessa, sobe a perna e vai, boa, boa, força, isso, vamos nessa aqui, quem está em casa está sentindo a mesma coisa, Israel, 3, 2, 1, perfeito, sobe e vamos fazer um agachamento para descansar, quem conhece o Total Hit sabe como é que são as coisas, agacha e aí cruza, boa, garoto, vamos nessa, nunca foi tão gostoso fazer um agachamento, né, doutor, bora, vamos fazer força, bora, pessoal, isso que ele está sentindo aqui é exatamente o que você vai sentir, então privilegia sempre o bom movimento, vai no seu limite, se for necessário, dá uma paradinha, como ele parou, para, mas se entrega até aonde você puder, 3, 2, 1, desceu, vai faltar dois exercícios, só o inferior, rapidinho na perna e vai subir, fazer pole chinelo, foi, vamos nessa, isso, joelho mais estendido, Israel, bora, concentra, vamos nessa, força, garotão, isso, estende esse joelho, se a perna estiver muito pesada, não está conseguindo mais controlar, deixa ela mais alta, mantém o joelho estendido, menos de 10 segundos, filhão, estende, 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 bora, 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 força, 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 bora, eu tenho certeza que você que está em casa está se sentindo igual a ele, vamos nessa, 3, 2, 1, subiu o pole chinelo para matar, bora, 3, 2, 1, foi, bora, dá acelerada, Israel, vamos nessa, bora, força, garoto, vamos, com tudo, com tudo, com tudo, bora que está terminando, isso, vai, 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 garoto, vamos, não para, não para, não para, acelera, força, 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 é isso, mais 3 segundinhos, 2, 1, deu, perfeito, bom demais, esse é o estadinho que o Israel ficou no pós-treino, com um treino de 6 minutos, com estratégia, sabendo a escolha certa dos exercícios, o Israel, para você ter noção, ele é um cara que tem como histórico de esportivo, é histórico de esporte, o futebol americano, então é um cara que está acostumado a ter muita resistência, a mobilizar grandes cargas aí, fazendo força, e com um treino de 6 minutos, com o peso corporal, ele ficou desse jeito, por quê? Porque tem estratégia, porque tem uma adequação certa na escolha dos exercícios, e tinha alguém pilhando ele para a gente chegar nessa intensidade, é assim que você se sente quando você está dentro da plataforma WeBurn, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo, continue me seguindo para você receber esse e outros conteúdos exclusivos, é isso pessoal, valeu meu brother, tamo junto.